Ah, eu tenho uma camiseta de dinossauro Mas o melhor é que fosse um dinossauro de brinquedo Será que eu tava ali pra transformar? Transforma essa camiseta num dinossauro de brinquedo Uau, eu tenho um teto mesmo Eeeh Agora vou transformar outros brinquedos com essa varinha mágica Hum, eu tenho uma camiseta do Homem-Aranha Mas o melhor é que se fosse um Homem-Aranha de brinquedo Será que essa varinha mágica funciona? Piriri, pin, pin Transforma essa camiseta num Homem-Aranha de brinquedo Uau, Deus Eu tenho um teto Hum, eu adoro o look Mas eu só tenho essa camiseta no look Eu queria mesmo, era um look de brinquedo Será que essa varinha funciona? Eu vou testar Piriri, pin, pin Transforma essa camiseta num look de brinquedo Uau, deu certo Um look de brinquedo Obrigado, essa varinha é mágica mesmo Muito obrigado, varinha Agora vou testar Agora vou transformar essa camiseta num Capitão América de brinquedo Vou ver se a varinha dá certo Piriri, pin, pin Transforma essa camiseta num Capitão América de brinquedo Uau, até o certo Nossa Chegue de ramí Um分 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 Umître Um分 Um Um分 Um分 Um comunque Um分 Eu adoro o Frieza, mas o que eu queria mesmo era um brinquedo da Frieza. Vamos ver se essa varinha funciona. Vamos lá, varinha, você consegue. Pirilimpimpim, transforma essa camiseta em uma Frieza de brinquedo. Uau, uma Frieza de brinquedo. Muito obrigado, varinha. Você é a maior varinha do mundo. Tchau. Ai, ele tem uma camiseta do Sonic. Mas o que eu queria mesmo era um boneco do Sonic. Vamos ver se a varinha funciona. Vamos lá, varinha, você consegue. Pirilimpimpim, transforma essa camiseta num boneco do Sonic. Legal, mas só que ela me deu um chaveiro, eu não queria. Mas eu estava pensando melhor. Eu não quero mais boneco não, eu quero ser o Sonic. Vamos lá, varinha, você consegue. Pirilimpimpim, transforme eu no Sonic. Pirilimpimpim, transforma essa camiseta num boneco do Sonic. Uau, deu certo mesmo. Fiquei muito bonito. Muito obrigada, varinha. Olha, gente, como eu estou. É hora de mudar uma carreira. Foi muito legal o Sonic. Vamos lá, mais uma carreira. É muito legal correr. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixe muito like e se inscreva no canal. Um beijo no coração e até os próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!